Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou preparar duas receitinhas de frango maravilhosa. Você que já enjoou do frango, não aguenta mais frango na dieta, assiste esse vídeo e já indica pra uma amiga. E além dos frangos, também vai ter um peixinho no forno. Mas antes, ó, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e aqui no link da descrição do vídeo, eu deixei a minha lojinha da Amazon com tudo que eu uso aqui em casa. Tem a banana de arroz que eu vou usar na receita, tem tudo, tudo que eu uso aqui em casa. Vou deixar o link, clica aqui na descrição. Se você estiver precisando de qualquer coisa pra cozinhar, usa o meu link que você vai ajudar muito aqui no canal. Tirar esse dia de organizar a comida faz muita, muita diferença. Então agora que eu vou cozinhar minha comida da semana, bora então começar a organizar tudo. Bom, então agora eu vou temperar o frango, eu vou jogar o sal, porque isso que eu vou fazer é marinar, gente. Vou jogar também o azeite, eu vou deixar pegar todo o temperinho aqui do frango. Vou jogar a pimenta e o limão. Já adorei aqui o ar, agora eu vou colocar o arroz, vou colocar um pouquinho de sal. Bom, o frango já ficou 20 minutos pegando aqui todo o gostinho. Agora eu vou colocar 20 gramas da fécula de batata. Agora vamos misturar tudo, minha gente. A fécula de batata, ela vai dar aquele crisp, sabe aquele crocantinho, um diferenciado assim no frango? É a primeira vez que eu vou fazer essa receita e eu tô bem curiosa, eu acho que vai ficar tipo delicioso. E agora aqui é só colocar na frigideira um fiozinho de azeite. Ó, nessa hora o fogo ele tá alto. Bom, olha o frango já tá pronto. Esse aqui ó, tá bem crisp e bem... Olha que maravilhoso! Bom, ó, o frango já tá prontinho. Bom, essa é uma receita, gente, que eu peguei na internet. Ele usa um monte de shoyu, tá? Mas é uma coisa que eu não gosto. Então eu vou usar uma colher de sopa. Agora aqui, ó, é um pouquinho de água na frigideira. Espremei agora o alho. E um punhadinho de gengibre. Aqui, ó, um pouquinho do vinagre de arroz. Agora jogando, ó, com a páprica defumada. E agora, ó, vai ser uma colherzinha de sopa do mel. Eu vou usar esse mel aqui, orgânico. E agora aqui, ó, pega esses pedaços de sangue. Coloca aqui no molhinho. Se você quiser, gente, o mais molho... Ai, quero mais molhudo. Gosto bastante, que é o jeito que o Fê queria fazer. Coloca mais shoyu, tá? Mas eu gosto, assim, de comer de tudo, usar de tudo. Mas com moderação sempre. Então desse jeitinho, pra mim, tá maravilhoso. Mas se você quer mais molhudo, quer mais molho, usa mais shoyu. Agora aqui, ó, cozinhar a segunda opção de frango. A segunda receitinha aqui do frango. Então aqui, ó, primeira coisa, deixa dourar, né, a pedideira, os dois lados. Essa panela aqui vai fazer o molho. Então tem um pouquinho da manteiga que tá aqui, ó, derretendo. Agora, ó, o molho de tomate. Essa mão é do Fê, gente, que tá me ajudando, eu ele na cozinha. O tomate pelado, eu amo esse tomate pelado, olha só. Ele, gente, é uma opção mais saudável de tomate. Na lista de ingredientes, ele não tem açúcar. E a maioria do molho de tomate que a gente comprou no mercado, tem açúcar. Então é por isso que essa opção de molho de tomate, pra mim, é minha preferida. E agora vai também o creme de leite. Um pouquinho, assim, pra dar aquele gostinho. Tô usando esse, sem lactose. Mas não porque ele é mais saudável. Só porque o fê tem intolerância à lactose. E aí é pra ele comer, né, como tá cozinhando pra mim e pra ele. É pra ele poder comer e não passar mal. Vou cozinhar agora o macarrão. Então a água ferveu, eu vou colocar o macarrão. Mas antes temos aqui uma enquete, hein. Vocês são do tipo que quebram o macarrão ou coloca ele inteiro. Eu admito que eu faço dos dois jeitos, tá? Às vezes eu quebro, às vezes eu coloco inteiro. Mas hoje eu vou colocar ele inteiro. Bom, então agora eu vou temperar o peixe. Eu tô usando a tilápia. Vou jogar aqui o sal. Eu já tenho esse temperinho que ele é pronto pra peixe. Então eu vou usar esse temperinho aqui. E eu também vou usar o limão. Coloquei papel no olho já aqui na forma. Colocando já os peixinhos. E eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Que é cozinhar a couve-flor congelada junto com o peixe. Não sei como é que vai ficar, gente. Vou testar hoje. Ó, peixe a couve-flor congelada. Vou jogar aqui em cima. E se alguém já cozinhou desse jeito, já escreve aqui nos comentários que hoje vai ser esse meu teste. E tomara que dê certo, né? Coloquei aqui também algum tomatinho cereja. E agora bora pro forno. Bom, agora eu vou organizar as saladas. É, tem três tipos de folhas diferentes. Tem alface roxa, tem rúcula e tem alface americana. Já lavei, já higienizei e agora eu vou colocar na travessa. Sempre que eu vou organizar as folhas na geladeira, eu sempre gosto de colocar papel toalha pra poder absorver toda a água, assim, que tem das folhas. Isso ajuda a conservar mais tempo na geladeira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, prontinho aqui a comida da semana. Acabei de cozinhar tudo. Essa marmita eu vou guardar na geladeira. Vai durar de três a quatro dias. Bom, gente, não deu muito certo cozinhar o brócolis junto com o peixe. Porque aí o peixe não cozinhava, ele cozinhava o brócolis que tava congelado, foi derretendo, foi... E aí o peixe ficou aguado. Então, no meio ali do processo, tiramos a couve-flor e cozinhamos o peixe. Então, a couve-flor já tava pronta, tirou ali do peixe e o peixe foi cozinhando o restante sem a couve-flor. Então, não gostei da experiência de pegar a couve-flor congelada e cozinhar ele junto com o peixe. Então, até essa é a organização dessa semana. É isso. Um beijo, se inscreve, até o próximo vídeo e tchau.